Fala galera, sou o JV Lana e está começando mais um vídeo no meu canal No vídeo de hoje vou fazer uma playlist de reggaeton 2019, não sei se é 2019 não, não é 2019 não Mas é uma playlist de reggaeton, espero que vocês gostem Eu deixei a enquete lá no meu Instagram, aí ficou 50-50 Aí agora vai ter o mais uma de funk, dois e a de reggaeton Então vamos lá, antes do vídeo começar você deixa seu like, muitos likes, 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 likes Comenta bastante aí embaixo, se inscreva no canal Me siga no Instagram aqui, vou deixar aqui embaixo, arroba JV Lana Me siga lá, curte minhas fotinhas, entendeu? Então vamos lá, a primeira música nessa playlist de reggaeton Não sei se vocês gostam de reggaeton, mas eu gosto, hein? Mas a primeira música é do Nacho, Bailame Eu não sei falar esse nome assim não, tá gente? Então vocês perdoem eu, tá? Então vamos lá A próxima música dessa playlist é Shakira e Maluma Clandestino Ela é bem lentinha assim no início Então, próxima música dessa playlist de reggaeton É Becky J, Nath Natasha, Simpi Rama Essas músicas, o reggaeton é um pouco mais lentinha Tipo assim, aquelas músicas do momento, sabe? É as músicas mais lentas mesmo, tá? Então vamos lá, a próxima Shakira Perofiel Não sei falar isso não Então vamos lá Então gente, eu esqueci Eu esqueci de falar que é Shakira e Nick Jam É Piero Fiel Um, três e meio Agora é a música que eu mais amo nessa vida, hein? Tatisaki Esta Noche Então a próxima música Dessa playlist de reggaeton Faruco Com a música Obicionarro Então, pra fechar com chave de ouro Essa playlist de funk Já ia falar funk Falei funk, né? De reggaeton Thalia Fit Maluma Então galera Essa foi a playlist de reggaeton 2019 Só que não, né? Essas músicas É um pouco mais antigas que eu peguei Que eu adoro escutar elas Mas se vocês quiserem saber mais das músicas Tem lá na playlist Lá no meu Spotify Que é JV Lana também Vai lá, me segue Escuta as músicas lá Que você vê qual música eu gosto de escutar Não sei se vocês vão gostar Mas vocês vão lá ser mesmo, né? Mas então Deixa seu like Compartilha Comenta Se inscreva aqui no canal Me siga no Instagram Arroba JV Lana E é isso Fui! E é isso